Música Entre abelhas Fábio Porchat interpreta Bruno, um homem que acabou de se separar e perde a habilidade de enxergar certas pessoas O principal desafio que Entre abelhas precisa superar é a percepção das pessoas de que se trata de Porta dos Fundos o filme Até porque a direção é do Ian SBF que dirige os vídeos do Porta dos Fundos E o filme tem Fábio Porchat, Marcos Veras, Luiz Lobianco e Letícia Lima no elenco Então a conexão é inevitável, mas não se engane E temos aqui um drama existencial e alegórico com boas doses de humor, é verdade, mas é um drama Outro obstáculo que o filme precisa exceder é na interpretação do Fábio Porchat Que implica uma disparidade quase desconfortável da figura cômica e super exposta que ele construiu nos últimos anos É uma boa interpretação, mas é muito difícil para o público se desfazer da sensação de contenção Parte de você está sempre esperando o momento para dar risada, é quase um exercício de conformismo Eu conversei com algumas pessoas sobre essa interpretação e a referência mais óbvia é com o Jim Carrey no filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e até o próprio Show de Truman Mas eu enxerguei traços do personagem do Robin Williams no filme Desconstruindo Harry E mais ainda do personagem do Ben Stiller no filme A Vida Secreta de Walter Mery Por causa da pegada mais surreal Por um lado o filme faz um bom trabalho em se distanciar da linguagem do Porta dos Fundos Os planos são intrínsecos e individualistas, criando um bom senso de melancolia, depressão e crise de subsistência Tudo isso é reforçado pela trilha sonora, uma direção sem muitos devaneios e uma edição prática, reta A história é contada de maneira simples, porém muito eficiente No entanto, existe uma desproporção no tom gerada pelo constante alívio cômico do elenco de apoio O Marcos Veras, por exemplo, que faz o melhor amigo do Fábio Porchat, é um personagem irritantemente clichê Ele tem alguns momentos engraçados e a amizade dele com o Porchat é um tema importante do filme Mas ele é um machista desagradável que recicla piadas o filme inteiro Ele só sabe falar coisas do tipo Pô cara, mulher é um bicho escroto Ou mulher não sabe ficar sozinha Ou pô, a sua ex deve estar dando pra alguém nesse exato momento Sem falar que ele tem uma subtrama que não agrega absolutamente nada ao filme É um tipo de humor que fica cansativo muito rápido O Luiz Lobianco também está no filme, ele faz o Nildo e ele tá muito engraçado Mas a participação dele parece um vídeo do Porta dos Fundos e fica repetitiva depois de um tempo A Irene Ravache está excelente como a mãe do Fábio Porchat O humor da personagem tá a serviço da trama e funciona muito bem O relacionamento dela com o filho é a melhor coisa do filme Ela tem alguns diálogos afetados, aliás, todos os personagens têm Mas isso é um problema de roteiro, não de interpretação A Giovanna Lancelotti é o ponto fraco do filme em termos de interpretação Ela faz a ex-mulher do Fábio Porchat Não é uma interpretação ruim, mas ela não tem a bagagem emocional de alguém que tá passando por uma separação O filme tem algumas cenas vazias e sem conclusão, a que mais chama atenção É uma cena que envolve um acidente, eu não vou dar detalhes Mas é uma cena que deveria ter uma repercussão séria E na cena seguinte é como se nada tivesse acontecido É um dos momentos soltos do filme, que não desenvolvem nada Há um forte elemento alegórico, metafórico aqui que incita o debate, o que é muito bom E também permite diversas interpretações, principalmente em relação ao final do filme Infelizmente o filme muitas vezes cai para momentos expositivos demais Principalmente os que envolvem o psiquiatra do Fábio Porchat O filme começa a flertar com umas metáforas mais baratas e fica um pouco pretencioso Entre Abelhas é um filme simples em estrutura e ousado em seu conflito central Ele tem um bom argumento, mas cai em clichês e tentações que deixam o tom heterogêneo demais Nota 6.8 O Alô da Vez vai para Lucas Pinheiro, que faz aniversário dia 5 de maio Parabéns Lucas Marcos Vinícius Espino da Silva Rubens Júnior Paulo Tirso e Gabriel Berlim Galera, valeu por acompanhar o canal É isso pessoal, um abraço E até a próxima O Alô da Vez vai para Lucas O Alô da Vez vai para Lucas